Oi gente, vocês lembram daquela cobertura marshmallow de abacaxi que eu fiz com o próprio abacaxi? Pois é, hoje eu quero mostrar para vocês, aqui eu estou trabalhando com o bico, esse é o bico folha ele parece uma samambaiazinha, olha, deixa eu mostrar bem de perto para vocês tem o folha liso e tem esse aqui, que ele é um folha, olha as pontinhas dele esse é o número 93 e eu quero mostrar para vocês aqui como é que é feito esse trabalho olha só que bonitinho, olha estou trabalhando aqui com o saco de leite, né? estou trabalhando com o saquinho de leite, como eu sempre gosto, para vocês verem que você pode reciclar olha que trabalho bonito que ele fica, olha e olha como fica firme essa cobertura é aquela que a gente fez com o abacaxi, o próprio fruto do abacaxi batido no liquidificador olha que textura, está cheio de pedacinhos de abacaxi na própria cobertura e um sabor maravilhoso olha que textura maravilhosa então agora aqui por cima, eu vou trabalhar com aquele bico 1M vou fazer aqui umas rosas olha a textura, para você ver que dá para você trabalhar com vários tipos de bico olha que maravilhoso e olha o brilho que ele tem o sabor olha gente, que legal você pode fazer essa cobertura também, como eu já expliquei da outra vez com morangos, da mesma forma depois eu vou fazer ela de morangos com a própria fruta para vocês também aprenderem a fazer finalizei agora eu vou trabalhar ele em cima fazendo aqueles macarrõezinhos que eu gosto tanto para finalizar aqui vou abrir um pouquinho mais porque como tem os pedacinhos de abacaxi se eu faço ele muito fininho acaba entupindo aqui, onde caiu, ele caiu olha que cobertura fantástica quando você come, você sente os pedacinhos do abacaxi se você quiser ele um pouquinho mais colorido é só você colocar aquela gotinha do corante amarelo se você quiser no tom mesmo do abacaxi ou você pode tingir com corante em gel a cor que você quiser se você for tingir de amarelo é uma gota porque senão ele vai passar o tom do abacaxi normal e fica muito artificial a não ser que você queira trabalhar justamente com o tom amarelo aí sim aí você pode tingir de acordo como você queira olha aí que espetáculo de cobertura olha que bonito que ficou aí gente, agora aqui eu vou dar o acabamento com o bico pitanguinha tá e vou fazer aqui o concha dando o acabamento aqui no pezinho do bolo olha que maravilha que é essa cobertura olha olha como ela é uma cobertura firme uma cobertura que tem pedacinhos de do próprio fruto olha que linda pronto gente esse foi o nosso vídeo de hoje em que eu mostrei pra vocês aqui como decorar com aquele marshmallow de abacaxi que tem os pedacinhos de abacaxi espero que vocês tenham gostado mais uma vez desse vídeo um beijo pra vocês fiquem com Deus e até a próxima não se esqueçam se inscrevam no canal se inscrevam lá toque o sininho e faça algum comentário caso você tenha gostado ok? um beijo e fiquem com Deus até a próxima tchau tchau